Olá galerinha, beleza? Tamo aqui então na estofaria, sabadão dia 22, deixa eu falar pra vocês, quero apresentar, mostrar pra vocês esse Cross Fox saindo aqui agora, mas tamo aqui com nossos amigos, nosso pessoal, que veio lá de onde que vocês vieram? Lá de Treze Estilhas. Lá de Treze Estilhas, que hora que vocês chegaram aqui na estofaria hoje? Sete e meia. Sete e meia da manhã, e agora pessoal, meio dia lacrado aqui no meu relógio, eles tão saindo daqui com o carro prontinho. Vamos mostrar pra vocês aí o carro agora, então, top, realmente saindo aqui da estofaria, ainda mais top do que quando chegou no marrom, essas costuras da Cross, bordadinho, muito top. Então é isso aí, o melhor estofamento você encontra aqui, Girino Estofado, vem pra cá você também, valeu?